Seu João foi fazer compras e acabou cedendo alguns minutinhos do tempo para responder a pesquisa. Sobre as calçadas que eu estava dizendo é o seguinte, o problema é que imposto também há muitos veículos em cima de calçada. Eu acho até um absurdo isso aí, porque hoje em dia, às vezes, a pessoa mesmo querendo andar em uma calçada, ainda em alguns lugares, além de alguns entulhos, é muito carro em cima de calçada que imposto de calça. Então, eu achei muito interessante falar isso aí, para ver se toma algumas providências sobre isso. Até amanhã, haverá quatro pontos onde a população poderá se dirigir para responder aos questionários sobre a pesquisa de origem e destino, satisfação do transporte público, coletivo e opinião sobre os ciclistas e pedestres. São quatro pontos de pesquisa, um na zona leste, um na zona oeste, um na zona sul e um central. Vieram de Itabira oito pesquisadores que estão trabalhando com pessoas daqui de Poços também, aumentando o efetivo, e eles vão ficar trabalhando, colhendo esses dados até a sexta-feira. O trabalho é coordenado pela equipe da Faculdade de Engenharia de Itajubá, Campus Itabira, com oito pesquisadores que, além da pesquisa, também foram responsáveis pelo treinamento dos voluntários de Poços. Foi explicado as particularidades da pesquisa, o instrumento de pesquisa, como a gente deveria abordar as pessoas para estar respondendo o formulário, e também, durante o curso de treinamento, a gente também pôde ter uma experiência aplicando entre os participantes para poder tirar as eventuais dúvidas que surgiam. A professora do curso de Engenharia e Mobilidade da Unifei explica que as principais dificuldades de mobilidade nas grandes cidades do sul de Minas são o trânsito e as condições para os pedestres. Em geral, muitas pessoas reclamam de trânsito, congestionamentos, Isso é uma queixa, em geral, principalmente nas cidades maiores, nas cidades grandes. E aí, nas cidades médias, a gente vê um aumento muito grande das frotas, da frota de veículos, as pessoas têm andado cada vez mais de carro. E aí, a lei da mobilidade, ela veio para que os municípios elaborassem os planos de mobilidade com foco, principalmente, no transporte não motorizado, bicicleta, andar a pé, e no transporte motorizado, no transporte coletivo. Após as entrevistas, os dados serão computadorizados, passarão por uma análise, e aí sim, as soluções poderão ser empregadas em toda a cidade. Para a gente entender esses deslocamentos nas cidades, isso o metrô de São Paulo faz há 50 anos, esse tipo de pesquisa, pesquisa, então é uma pesquisa muito importante que as cidades têm que saber para entender quais são os destinos das pessoas, de onde elas se deslocam e para onde. Então, a importância dessa pesquisa é para isso, para a gente poder entender e fazer o planejamento do trânsito em geral, do tráfego em geral da cidade, do transporte, para poder empregar soluções.